Já tinha informação aí, segundo o secretário de segurança pública Rodney Miranda passou, é que o Lázaro não deve agir sozinho, ele tem a ajuda de outras pessoas, seja para fuga ou para cometer os crimes, é isso que a polícia está investigando. Mas o que a gente sabe é que a polícia civil do Distrito Federal teve a informação que um caseiro ali da região de Águas Lindas, de Ceilândia, teria visto o Lázaro como um adolescente dias antes do crime. Lembrando, a chacina aconteceu no dia 9 de junho. O que esse caseiro falou para a polícia é que viu o Lázaro e um adolescente de 16 anos com uma bicicleta, cada um estava com uma bicicleta, entrando na propriedade da família Vidal no dia 29 de maio, ou seja, 10 dias antes do crime. E ele estaria rondando, ele inclusive perguntou a esse caseiro se aquela propriedade vendia queijo. Ele falou que não e ele perguntou se tinha mais propriedade ao longo da rua e o caseiro falou que não também. Mas ele disse que viu quando o Lázaro, que ele reconheceu depois por foto, quando a polícia mostrou, entrou na propriedade. Essa propriedade tem uma cancela de madeira com vários cadeados, um carro não pode passar por ali, mas uma bicicleta e a pessoa podem passar por baixo. E foi isso que o Lázaro teria feito, segundo esse caseiro. E aí a polícia descobriu depois que esse adolescente que estava com o Lázaro, tem 16 anos, já foi apreendido pela polícia civil de Goiás e do DF por atos infracionais análogos, a roubo e furto. Então a polícia agora tem mais essa informação, informação que talvez o Lázaro foi rondar antes, saber como era a propriedade, saber o que é que tinha lá, como é que ele poderia entrar. E no dia 9 de junho ele cometeu o crime. Se cometeu sozinho, com a ajuda desse adolescente ou de alguma outra pessoa, é isso que a polícia quer descobrir. Porque na realidade eram quatro pessoas da mesma família, né Juliana? Era o marido, os dois filhos e a mulher que ele acabou estuprando e matando depois. Como é que o Lázaro, uma pessoa só, conseguiria render essas quatro pessoas? É isso que a polícia quer saber se de repente o que esse caseiro disse tem a ver com esse crime de Ceilândia, se ele teria ido antes para sondar a área e teria ido com esse adolescente também.